personalidade no projeto de interiores hoje nós temos aqui um projeto incrível nosso convidado arquiteto Marlon Berrenk é quem vai apresentar mais seja muito bem-vindo Marlon obrigado obrigado pelo convite e aqui a criatividade já perceberam que ela rouba a cena começando aqui por essa decoração né conta um pouquinho para gente do estilo desse apartamento onde nós estamos hoje o cliente ele é um jovem admirador de arte de esporte e solteiro também então ele quis criar um apartamento que tivesse a linha de partir dele então nós fizemos um projeto totalmente masculino e que remetesse também a um estilo mais industrial que era a proposta inicial que ele tinha solicitado e tem um ambiente bem descolado por aqui e esse trabalho de grafite é o que se destaca logo que a gente chega é uma parede aqui que ela fica em evidência nesse ambiente harmoniza com a decoração esse projeto aqui é uma verdadeira obra de arte sim na verdade como na entrada do apartamento é a parede principal ali ele quis remeter e contar um pouco da história dele então tem nome dos grafite dos familiares a questão do basquete toda a parte da juventude dele ele remeteu na questão do grafite com grafite bem estiloso até mesmo ar condicionado ele passa despercebido aqui ganhou uma pintura também sim porque o ar ele geralmente acaba ganhando muita evidência então nesse caso para valorizar realmente a pintura nós resolvemos também envelopar ele seguindo mesmo layout ambiente cheio de estilo e aqui do nosso lado o painel da tv também nessa pegada industrial quais elementos foram utilizados por aqui para trazer essa característica mais desse estilo nós viemos com a questão do revestimento em tijolinho o uso dos metalons então ficamos com essa questão do trilho também na iluminação aparente com fiações passadas todos por dentro da parede então ficar algo mais clean e ao mesmo tempo aconchegante e moderno e aqui para combinar é com essa parede até mesmo os bonés vem para decoração aqui é você vai notar que tem alguns elementos na decoração do apartamento que remete também a questão do basquete que é um dos esportes do nosso cliente e olha só nessa personalidade ela vem todos os cantinhos desse apartamento é um apartamento pequeno grande qualquer metragemagem aqui mar ele tem 68 metros quadrados então a proposta inicial foi realmente de abrir algumas paredes para ter essa integração e ter a questão de ambientes que possam receber principalmente a questão dos amigos então ele é jovem gosta de tocar ele tem essa questão da valorização realmente por obra de arte pela história dele então a gente fez uma forma de que o apartamento atendesse essas necessidades ficou lindo né que o violão na parede bastante estilo e aqui na nossa lateral você comentou que ele gosta de receber né gosta bastante tem que ter um espaço gourmet mas com 68 metros quadrados dá para incluir aqui nesse projeto também é como aqui nós temos uma parede de divisão de ambiente então nós conseguimos integrar todo o espaço criando um ambiente então aonde você consegue acomodar tanto na área gourmet quanto na bancada da cozinha e na mesa então ele consegue atender tranquilamente até umas 10 12 pessoas aqui no apartamento e o espaço da churrasqueira ele fica dentro do apartamento e não fica carregado aqui né sobre os revestimentos aqui a tampa conta um pouquinho mais para gente dessa churrasqueira em específico para esse estilo de projeto é um dos elementos da arquitetura industrial é a utilização do cimento queimado então alguns locais também nós utilizamos a pintura e na churrasqueira nós estamos trabalhando então um porcelanato remetendo também nesse estilo e trabalhamos com o material da pedra nesse efeito Leather né então ele fica mais moderno e bem resistente e fechamos a churrasqueira então com a questão da tampa de vidro para não ter a volta do cheiro por ser um ambiente integrado e aqui nós temos uma segunda pia então para atender o churrasqueiro e isso porque daí sujeira de churrasco coisa assim já fica mais pontual e na bancada da ilha nós integramos com um carrinho gourmet também para ter de apoio porque ele tem essa locomoção e tem espaço até para outra pessoa sentar nessa bancada até mesmo cantinho da cerveja fica garantido por aqui né gente tudo planejado depende o que o proprietário gosta o que ele precisa para esse espaço para torná-lo bem funcional portanto sim sim isso sim e aqui no cantinho gente nós estamos com a persiana fechada para gravação mas tem uma vista linda da cidade os banquinhos dá para aproveitar um fim de tarde por aqui também tranquilamente tranquilamente e ficou é um apartamento bem arejado também então aqui consegue abrir na janela de fica um ambiente super fresco e aí são 68 metros quadrados por aqui um ambiente mais compacto para vocês hoje aqui no programa mas marlon essa distribuição o projeto do espaço foi o que deixou esse apartamento com aspecto de ainda maior isso porque todos os ambientes eles foram pensados para se conversarem e também para atender várias funções ao mesmo tempo que a ideia da mesa solta que é um elemento que você pode levar para a área gourmet ou realmente atender na área aqui social para ter essa versatilidade é uma mesa com esse estilo mais industrial esse espelho aqui na lateral da mesa tem algum significado especial para cá tem além do espelho sempre ele dá essa questão da sensação de amplitude ele vem paralelo com a nossa sacada então nossa sacada ela inteiramente de vidro então recebe a iluminação natural expandindo a iluminação natural para dentro do ambiente podendo então economizar na energia durante o dia que dica incrível né agora esse revestimento que a gente viu ali na sala que faz parte da composição do painel veio nessa parede inteira amplia visualmente inclusive amplia e auxilia também na integração então são elementos que tem tanto na parte do hall de entrada quanto na questão da sala ele remete também ao estilo arquitetônico que a gente trouxe né que é o industrial ele traz essa sensação mais de aconchego ele é um material que remete mais ao natural e sem contar que a manutenção dele é muito mais fácil do que alguns outros elementos disponíveis hoje no mercado de aplicações agora a gente vai mostrar para vocês um dos destaques aqui dessa entrada da casa que a cozinha integrada e aqui é uma cozinha bem estilosa aqui a nossa frente já iniciando pelas banquetas são bem específicas para esse espaço são e foi um projeto inclusive do do cliente então as banquetas elas ficaram mais altas trabalhadas com vergalhões e madeira natural e a bancada mais alta além de proteger com a questão da do fogão acaba vindo a nossa adega e já integra no espaço de apoio para dormir muita gente pensa né apartamento pequeno não cabe tanta coisa que a gente viu que tem a sala tem a cozinha temos espaço gourmet até a adega veio para cá agora na cozinha também não faltou espaço por aqui não a gente buscou aproveitar o máximo possível dos ambientes tentando deixar um apartamento realmente o mais clean e conseguimos com essa questão de quando foi derrubado algumas paredes tudo fazer essa integração mais preservando cada cada ambiente sua personalidade e particularidade isso passou da diferença iluminação para cá nós temos aqui o trilho sobreposto né com perfil de LED tudo isso é uma forma de trazer mais charme agregar valor para esse espaço também sim eu acho que a gente tem que aproveitar a questão dessa facilidade que nós temos a nossa região e a iluminação ela além de trazer esse aconchego facilita muito no dia a dia né então quanto mais iluminação nós tivermos melhor para até para a saúde né e nós já vimos que tem vários ambientes por aqui agora Marlon a lavanderia desse apartamento onde foi parar aqui nesse projeto lavanderia foi uma questão que a gente pensou muito se fechava não fechava então a nossa proposta e foi aceita de ideia foi criar um elemento que fez essa divisão e desse privacidade para ela que é o nosso armário alto onde fica vassoura produto de limpeza tudo então ele por ter uma profundidade se é fechada até o teto ele esconde a bagunça da lavanderia bacana né aqui do nosso lado e tem essa porta aqui na frente se tiver precisando né tá aqui no espaço gourmet também tem um segundo acesso e isso para facilitar o fluxo então seus amigos estão aqui na bancada para não ter que dar toda a volta entra por dentro da lavanderia tem acesso à cozinha e assim fica mais fácil estilo industrial personalidade hoje para vocês tenho certeza que vocês estão apaixonados por esse apartamento mas não sai daí vamos agora um rápido intervalo comercial daqui a pouquinho tem mais do quarto a suíte principal do proprietário que é cheio de estilo também